Eu conheço o caminho que me leva à vitória Eu conheço Deus que faz o que somente Ele faz Não me conformo com o resto Com migalha sou honesto Conhecendo quem eu sou A última vez que eu tomei muita injeção Foi em 1976 Aliás, tá com mais, tá com mais 30 anos E eu prefiro ficar guipado Vamos lá, viu Que é medroso Tem que amarrar pra poder dar a injeção em mim Se não amarrar, não tomo não, viu Vou ver se eu dou conta, se a voz voltou, viu É porque nós temos dois tipos de cordas vocais A falsa e a verdadeira Aí eu sei que irritou aí Aí entrou a falsa Aí até tossi e depois volto Eu nasci para vencer Sou de fato vencedor Não há probabilidade De ser mesmo derrotado De ser mesmo derrotado Conhecendo quem eu sou Vou botar menos voz, fica melhor DNA de campeão Eu carrego em minhas veias Eu sou filho de Abraão Pode o mundo desabar Para todos vou provar Que sou mesmo campeão Eu conheço o caminho Que me leva à vitória Eu conheço Deus que faz O que somente Ele faz Não me conformo com o resto Com migalha sou honesto Conhecendo quem eu sou Quem tem o Deus que eu tenho Jamais vai ser derrotado Caminha por sobre as águas Atravessa pro outro lado Deus me toma pela mão Sou descendente de Isaac E Jacó e de Abraão Meu amigo existe um Deus De amor incomparável Que jamais quer ver um filho Derrotado, deprimido Mergulhado no fracasso Jesus disse a mulher Os filhos são os primeiros Acredite e tenha fé Não é nenhuma quimera O que Deus tem pra você É o melhor dessa terra Eu conheço o caminho Que me leva à vitória Eu conheço Deus que faz O que somente Ele faz Não me conformo com o resto Com migalha sou honesto Conhecendo quem eu sou Quem tem o Deus que eu tenho Jamais vai ser derrotado Caminha por sobre as águas Atravessa pro outro lado Deus me toma pela mão Sou descendente de Isaac E Jacó e de Abraão Essa música é uma música nova Do meu penúltimo disco Irmão pra tosse É boa água Se tomou um pouquinho d'água A tosse passa Irmão aqui de Florianópolis Robson Costa Pai do Senhor Forte abraço Deve estar começando a fazer frio Irmão aqui do Rio Grande do Norte Irmão de Florianópolis Irmão aqui de Anápolis No estado do Goiás Irmã Laura Evando De Anápolis Tudo ligadinho aqui É uma bênção né irmão Antigamente fiz uma rádio Mas eu acho que live é melhor Tô pegando uma praticazinha aqui Dá uma pedida aqui irmão Irmão Wallace Viveira Tá pedindo pra que eu cante Até quando Mas eu tô achando irmão Que a voz não vai voltar não Vai voltar normal Ela vai e volta né Por causa da gripe Aí fica irritada a garganta Se não der pra fazer a live agora De tarde eu faço viu irmão Aí lá após 5 horas 6 horas Eu volto pra fazer Tá bom Eu vou ver se eu durmo um pouquinho E a tarde a voz assenta Fica bom Pra gente poder cantar Acho que não vai dar pra cantar agora não Tá bom Pros irmãos do início Do início da nossa live Eu Eu fiz Eu recitei uma poesia irmão Eu queria recitar pra vocês agora E vocês me perdoam Não vou poder ficar Fazer mais Porque Eu Eu tô Na verdade a voz tá Assim irritada Pra cantar E Aí não vai dar Pra mim cantar agora Porque eu tô cantando Tô sentindo O que quer Eu quero Tossir né Mas eu quero deixar Essa poesia pra vocês Mas valeu Um pouquinho de tempo Que eu Que eu estou aqui Já valeu né Eu gostaria de ficar Uma hora aqui Como eu quero fazer Mas A voz tá ruim Eu gosto de cantar Tranquilo Eu gosto de cantar Controlando a tosse É ruim Porque as vezes Você desafina Mesmo você querer Desafina Então eu vou recitar Essa poesia Pra mim terminar agora Vocês me perdoam Sei que vocês Estão aí Querem ouvir mais Mas me perdoam Olha Essa poesia Eu tenho uma facilidade Muito grande Pra escrever Jesus me deu o dom mesmo Então O que eu tenho Que fazer É É desenvolver o dom Né Aperfeiçoar o dom Então A gente escreve hino A gente escreve poesia E essa aqui É uma poesia Que eu quero recitar Pra vocês Eu escrevi Tem muito tempo já Pastor Felizardo Ô meu pastor Forte abraço Deus abençoe Meu amigo Pastor Felizardo Ele é pastor Aqui em São Paulo Do Belém Mas ele é alagona Gente de primeira linha Bem Tem irmão aqui De Monteago De Santa Cruz Do Rio Pardo Aqui no estado de São Paulo Monteago Forte abraço pra você Irmão Edinaldo Soares Amo seus louvores Meu irmão Muito bom Muita benção Irmã Claudineia Santos Tá assistindo Não sei de onde ela é Diga o nome da cidade Então Eu vou recitar essa poesia Pra vocês Olha aqui Estão pregando um Cristo Tão barato No comércio da fé Marca presença Especializado em barganha Não dá ponto sem nó Vendendo a benção Extremamente louco por dinheiro E faz tudo para tê-lo em seu bolso Deixa os seus adeptos quase loucos Prometendo vitória garantida Esse Deus que trabalha por dinheiro Nunca foi E nem é o Deus da Bíblia Esse Cristo tem fama de agir E resolver problema financeiro Do desempregado faz patrão Mas faz tudo isso por dinheiro Também é perito em casamento Quando o sentimento não vai bem De mulher que apanha do marido Quando perde o amor A própria vida Esse Deus que trabalha por dinheiro Nunca foi E nem é o Deus da Bíblia Empresa à beira da falência Com dívida acima do normal É o prato de sua preferência Com promessa do sobrenatural O sujeito se engana E é enganado Gasta mais dinheiro sem poder Fica cada vez mais endividado Para ter sua vitória garantida Esse Deus que trabalha por dinheiro Nunca foi E nem é o Deus da Bíblia Jesus verdadeiro é diferente Ele é o dono da prata e do ouro Dono do universo e seu tesouro Nosso vil metal Não tem valor E faz pelo homem É por amor E o pagamento é 0,800 Mas o Deus ganancioso É um nojento Que usurpa do pobre até a vida Esse Deus que trabalha por dinheiro Nunca foi E nem é o Deus da Bíblia Quem se envolve com um Deus Dessa maneira Vive de mãos dadas com o diabo É um pobre maldito Derrotado Pois não conhece o verdadeiro Deus Deus que sabe cuidar dos que são seus E quando esteve a mão É por amor Compadece do homem sofredor Não exige um tostão Para dar guarida Esse Deus que trabalha por dinheiro Nunca foi Nem é o Deus da Bíblia Quem se envolve com esse pisseu do Deus Não conhece a palavra do Senhor Cai nas mãos Moro apenas por dinheiro Mata e rouba a fé Um desordeiro De quem está sofrendo seus raios E em meio ao desespero Vão atrás De quem diz Que a vitória é garantida Esse Deus que trabalha por dinheiro Nunca foi E nem é O Deus da Bíblia Amém? Manorma Moraes Da cidade de Parnamirim Vocalista Fez vocal em alguns discos Afinadinha Que dá gosto A Norma Infelizmente Estou gravando mais em Fortaleza Agora Mas é uma excelente vocalista Ela e o Marcos Marcos Rodrigues Também é vocalista bom Trabalhou com a gente Também E o Natal é rico De vocalistas bons Até a Keila também Que eu acho Muito boa a voz da Keila E assim Tem outras também Esqueci a amiga da Norma Que fez back pra mim Nós fomos gravar lá no Recife O CD O CD acústico Esqueci o nome da outra cantora Muito boa também Gosto da voz De vocês Vocês são 10 Então Deus abençoe a vocês Meus irmãos Foi um prazer Passar esse pouquinho de tempo Com vocês Infelizmente eu estou aqui Uma voz não está legal Tá bom? Então Deus abençoe A vocês No nome de Jesus A tarde eu estou bem A gente volta Vamos fazer live Boas aqui Para os irmãos Fazer um trabalho bonito Vou fazer uma lista De hinos aqui Providencer outra Poesia bonita Para vocês Para vocês conhecerem O trabalho No cantor Cícero Nogueira Então as vezes os irmãos Pensam que Cícero Nogueira É só cantor Deus me deu o dom Para escrever Compõe bastante E também me deu o dom De fazer poesias E eu escrevo Sobre qualquer assunto Que vocês pensarem Eu escrevo Davi Duarte Lá de Jaguarari A irmã Naná Forte abraço A Vanderlinho Forte abraço Para vocês aí Que estão nos assistindo aqui Aqui de São Paulo Deus abençoe a vocês Com toda sorte e bênção Eu tenho orado por vocês Essa noite Eu tirei um período Buscando ao Senhor E estamos orando Para que o Senhor Jesus Estenda a mão E resolva logo Esse problema Do nosso país Né É Do mundo né Mas O nosso país O povo está muito apavorado Irmãos É Mas aqui no Brasil Irmãos O pessoal está se confundindo Com os países frios Esse vírus Ele se propaga No frio Então na rua Você pode pegar o vírus Porque ele se propaga No ar Mas no Brasil não Ele não suporta Ele só se propaga no ar Acima de 11 11 graus Isso eu estou dizendo Não como médico Irmãos É que eu estou lendo Alguma coisa a respeito E ele não suporta O calor Do nosso país Aqui O calor de De 26 graus Ele já De 27 graus Ele não aguenta Ele morre Então é diferente Do que está acontecendo Na França Na Itália Na China É diferente Aqui é quente Lá é frio Então nós não vamos atingir O número de mortos Lá De jeito nenhum Nem tem como Não tem como Lá é frio demais Conversei com um amigo meu Agora Ele está na divisa da França Com a Suíça Agora pouco Está 3 graus E meio Lá Onde ele está O frio está cortando Aqui Mas ele está trabalhando Em casa Com o computador Trabalhando em casa A situação Lá É essa Muito frio Muito frio Então é diferente Da nossa realidade Tá bom Deus abençoe A todos vocês aí Que estão nos ouvindo Que esteve conosco Não vou continuar mais Porque a voz Está ruim mesmo Tentei cantar aqui Mas dá uma tosse danada Não dá certo Mais a tardezinha Estou aí com vocês Em nome de Jesus De 5 para 6 horas E eu vou ver se eu entro Que as vezes a gente Saiba para fazer alguma coisa E meu Jesus já passou O tempo passa Ele não vê Tá bom Deus abençoe Toda sorte de bênção Que tenhamos uma tarde Na presença do Senhor Então Deus abençoe vocês Tá bom Felicidades Até mais tarde Em nome de Jesus